Música Voltamos agora na parte do quadro do veterinário A Isabel Selbach, mais uma vez no programa Meu Amigo é o Bicho Vai fazer uma demonstração de acupuntura Acupuntura Ela vai mostrar com um cãozinho de 19 anos Ela vai aplicar ali, mostrar, explicar como é que funciona Ele fica um pouquinho agitado Mas ele estava mais incomodado com a minha presença Com a presença da câmera do que com a aplicação Então depois, no finalzinho, ele relaxou Então vamos olhar, agora é o Snoopy Meu amigo é o Bicho, hoje vai mostrar para o pessoal de casa Acupuntura Uma prática diferente e inovadora para quem não conhece Que trata animais de diferentes raças ou idades Não tem restrição nenhuma Hoje a gente vai mostrar o Snoopy Um cachorro, acreditem, de 19 anos Que vai receber acupuntura É isso, Isabel? É isso aí Nós vamos fazer hoje, então, como demonstração para vocês Uma acupuntura que pode se utilizar Para melhorar a qualidade de vida em animais idosos No caso dele, isso ajuda em algum tratamento específico? Heartache, artrose, alguma coisa? No caso do Snoopy, que tem alguns problemas articulares A gente pode utilizar alguns pontos para ajudar, né? No caso de dor E nele, a gente vai também usar pontos de tônico de sangue Porque os animais idosos normalmente têm anemia, né? E também alguns pontos para função renal Que também é uma das causas de óbito Quando os animais vão ficando mais idosos Normalmente é no rim que as coisas começam a piorar Então durante uma sessão pode ser tratado várias situações Exatamente A gente faz um estudo do quadro do animal E se escolhe em pontos, né? Existem 365 pontos mais utilizados Então dentre todos esses pontos A gente escolhe para o caso do animal Eu estou por ti, quer começar? Vou fazer então, tá? A gente vai usar um para acalmar um pouco o Snoopy Que não está acostumado Apesar de ele ser um animal da clínica A gente usa esses pontos de cabeça para tranquilizar um pouco Em cães que não estão acostumados Às vezes no início precisa auxiliar Aqui é um ponto de rim, tá? Vocês viram o que ele sente Então é um ponto sensível em animais idosos Essa agitação dele é justamente porque ele não está acostumado E por ter 19 anos, né? Ele não está acostumado, tá? Normalmente os animais ficam super calmos Também tem a situação da câmera Que não é usual para ele, né? Mas normalmente os animais ficam bem calmos Vamos usar um tônico de sangue, então Para trabalhar anemia, como eu falei outra vez antes E em bichinhos velhinhos a gente não utiliza muito ponto O último ponto para o Snoopy Que é um ponto posterior que ajuda os membros posteriores Na questão de caminhar, né? Então esses... Interessante esses dois pontos que tu citou antes Que é o que ele mais sente, que em função da idade Foi onde ele mais sentiu, né? Exatamente, são os pontos relacionados à sangue, né? E a função renal E ali? E aqui é um ponto que pega toda a região posterior Também pega funcionamento de intestino Que pode ser utilizado, então, para essas duas funções, tá? Então, tira a dor dos posteriores Ajuda o fortalecimento da parte posterior Então, dos membros posteriores E também algumas disfunções intestinais E para quem não conhece, não sabe nada de acupuntura O que que ela... A prática, ela trabalha os pontos de energia, né? Sim Ela trabalha pontos específicos que vão liberar Analgésicos, opioides, hormônios Através da liberação cerebral, tá? Então existe uma outra comunicação, né? Através, então, dessa liberação Nós vamos ter ação no sistema nervoso central E havendo, então, a liberação de opioides, analgésicos, hormônios Das substâncias necessárias para fazer com que o corpo se organize Essas substâncias são liberadas pelo próprio organismo do cachorro do animal Sim, exatamente, tá? E nas agulhas não tem nada Sim, é justamente isso que eu quero esclarecer Não há nada nas agulhas Elas só atingem... Só provocam através desses pontos energéticos descobertos Então, há 5 mil anos atrás, né? Então, colocando as agulhas nesses pontos específicos Nós temos a liberação através do cérebro do ser, né? Seja humano, seja animal Do que é necessário para a recuperação da patologia E isso indifere se é um cachorro, se é um gato ou não? Não tem nada a ver Pode ser animal exótico, pode ser bovino, equino, ovinos Olha, são aves também? Sim, qualquer animal, tá? Qualquer ser vivo, na realidade A acupuntura é uma prática que atinge qualquer ser vivo Sim, exatamente É, para quem não conhece em casa, é bom deixar bem claro isso, né? Qualquer é bichinho, tá? Qualquer tem casos aplicados em aranhas Aranhas de zoológico Tem colegas que trabalham no zoológico, né? Então, em função de... Naquelas aranhas é interessante, assim, nomear, né? E exemplificar para vocês Casos de aranhas que estavam com problema de troca de pele Acentuada E aí, então, com problema de fungo, né? Foram recuperadas através da acupuntura E animais exóticos estão como cobras também Só que daí muda, né? Tu tem que ter um entendimento da psicologia do animal, né? Exatamente O esqueleto, como a estrutura é diferente, né? Então, esses pontos são transpostos Mas, de acordo com a anatomia de cada espécie Aí isso tu aprendeu quando tu fez a tua especialização Sim, exatamente Há quantos anos? Dez Dez anos A prática, então, já está bem em prática mesmo, né? Com certeza Agora o snub se acalmou, né? Um pouquinho Mas, normalmente, os animais se acalmam mais que isso, tá? É que ele está realmente nervoso Mas eles ficam bem calminhos E só para finalizar, Isabel Qual é os pontos que tu acha que tu deve ter observado Já que tu já aplicou, assim O que tu aplica normalmente Qual é prática, assim? Não tem uma... Não existe, tá? Existem, como se diz, né? Se a gente for para a literatura Existem alguns pontos que a gente chama de receita de bolo, né? Então, ah, problema tal, usa tal ponto, combinação Mas, na realidade, o ideal sempre é fazer o estudo do caso, né? Do animal, do temperamento dele, de toda a vida dele para a escolha de pontos Que é o mais efetivo Mais do que a receitinha de bolo Mas, para quem tem em casa um problema com o seu pet frequente, assim, né? Ah, eu tenho uma coisa que acontece com mais frequência, né? De cada 10 casos, 10 cães ou 10 gatos As pessoas me procuram para tratar com acupuntura esse tipo de ponto Então, vamos lá, problemas de coluna, por exemplo Discopatias, tá? Então, a gente normalmente usa pontos cercando a lesão Ó, o Snoopy vai parar aqui Cercando o ponto de lesão, tá? Então, esses pontos, sempre os mesmos E alguns de analgesia Que também sempre são utilizados Independente de onde está o problema, tá? São pontos que se utilizam sempre Apesar da diferença do caso Então, pontos de analgesia, de coluna A gente tem um perto aqui da pata Que a gente utiliza sempre Algum nomear também o estômago 36 Que é um ponto que fica próximo ao joelho Que é utilizado também em vários casos Então, desde problemas de pele Problemas de falta de apetite Tá? Problemas de fraqueza muscular Então, esses pontos são O E36 é chamado ponto mili-motilidade Porque ele é utilizado em várias Em vários casos Então, obrigado Isabel Nós mostramos aqui Não existe restrição nenhuma Não, não existe restrição nenhuma É só acalmar o paciente Não existe restrição nenhuma Não existe limite de idade Nem de espécie Então, quem tiver dúvida Pode procurar vocês Jóia, obrigado Obrigada também Pela oportunidade Obrigado Deu pra observar que ele estava Um pouquinho agitado Ele tinha a companhia de um De um Uma presença ilustre ali Que estava olhando De repente Pra ver se fazia ou não fazia Né? Então, agora ele vai falar Um pouquinho Mas ele No final do programa Vocês vão ver Que eu consegui flagrar ele Depois da sessão de acupuntura Ele também participou Desse momento do programa Mas agora eu vou deixar ele Falar a dica dele Que é o nosso amigo Peludo Vai daí Peludo O Rafael me largou aqui Pra tomar banho Aproveitou a visita da Sandra Vou ter que tomar banho Infelizmente Bom, já vou aproveitar Para dar uma dica pra vocês Na hora do momento do banho É interessante O dono não agitar o cão Não brinque com ele Não leve ele para a pessoa Que vai dar banho Agitando, brincando com ele O ideal é acalmá-lo Para facilitar A pessoa Que vai dar banho nele E ficar mais calmo Mais tranquilo Para escovar Cortar as unhas Essas coisas Que o cachorro Não gosta muito Bom Era isso pessoal Agora Vou para o momento De alegria De felicidade Com esse calor Um banhozinho é bom Mas está quente hoje Era isso pessoal Um abraço Tchau Uma lambida Abraço eu não consigo dar Tchau Uma lambida Vamos Sandra Estou pronto Vem Sandra me dar banho Vamos Bom Bom era isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Semana que vem tem mais Conto com a participação de vocês Enviando mensagens e críticas Ou informações Ou dicas Na nossa página No Facebook Meu amigo é o bicho Eu estou colocando O pessoal aqui está postando vídeos lá De animais Exóticos Diferentes Tudo tem relação Com meu amigo é o bicho Então Mas quem tiver alguma matéria Um assunto Diferente Quer ver aqui no programa Pode mandar a dica Para a gente A gente vai correr atrás E eu espero contar com a presença de vocês Na semana que vem Lembre-se As quartas-feiras Às 21 horas Com reprises agora Nas sextas-feiras Às 21h30 Sábados E domingos Às 14h Era isso Até semana que vem Obrigado pela audiência Obrigado Um abraço Até a semana que vem